Boa noite, telespectadores. Estamos em um dos momentos de muita alegria aqui no nosso Viver Bem, começando mais uma segunda-feira com o Viver Bem em Cristo, ouvindo a Palavra de Deus, que traz um refrigério para nós, para a nossa alma, nos anima, nos consola e nos fortalece nessa caminhada tão insegura que é a nossa passagem pelo planeta Terra, eu creio. E estamos aqui novamente com o pastor Sérgio Alves para dividir conosco esse espaço e nos falar sobre esta palavra, ele que já tem aí uma longa trajetória com Deus, nessa caminhada junto a Deus. Então, uma boa noite, pastor Sérgio, muito obrigada por estar conosco. Boa noite a todos, alegria é minha de retornar sempre a esse programa, de estar aqui ministrando aquilo que é de Deus para todos vocês, porque a gente se sente muito útil aqui e a recompensa é divina sobre nossa vida sempre, mas vejo assim que isso pode realmente ajudá-los, porque ajuda sempre, Deus ajuda todos que estão necessitados. Nós somos necessitados, sempre precisamos de um apoio, de uma intervenção miraculosa, às vezes, na nossa vida. Nós precisamos de conselhos e a Bíblia tem tudo isso por nós, porque Deus deu isso para nós. Verdade, e prova disso também, que há uma concordância por parte de muitos, de vários segmentos, e ontem entrevistando também duas médicas psiquiatras sobre essas circunstâncias de vida, sobre os problemas das doenças mentais, e houve essa concordância também, citação por parte delas, inclusive, da questão espiritual, desta importância para que as pessoas possam vencer esses obstáculos mentais, que por todo suporte que se dê do ponto de vista médico, a pessoa tem que ter aquele momento do start, e daí até aderir ao tratamento, aquele momento de mudança da mente. Então, e citaram a questão realmente da espiritualidade, de Deus, então eu achei realmente isso muito importante. São maneiras de se ver e de se compreender as coisas que ajudam as pessoas, aquelas, não é? Aquelas que não têm tanto conhecimento, assim, não é? Como, digamos, o Senhor, por exemplo, que já tem uma vivência de tão longo tempo e conhece muito bem Deus, e os milagres que Ele opera na transformação da mente, de um homem, das suas vontades, das suas emoções. E dentro disso também, pastor, tem coisas que a gente pensa, ah, Deus vem também só e consola, e ajuda, e cura, realmente. Mas me deparei com uma palavra um pouco mais dura aqui, né, de Deus, do livro de Isaías, e eu gostaria de citar aqui dois versículos, no capítulo 41 de Isaías, onde um diz assim, no 24, eis que sois menos do que nada, e menos do que nada é o que fazeis. E aí, no 29, diz, eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma. E aí a gente fica chocado, né? Será que Deus está dizendo aquilo para mim? Eu não sou nada, o que eu faço não é nada, né? É, ao que Deus está se referindo, né? É, veja bem que essa palavra é a realidade, realmente, né? Veja que toda a nossa vida, sem conhecer o Senhor, eu vivi 36 anos sem conhecer o Senhor, eu lutava para ser alguma coisa, né? E sempre competi, briguei, lutei para ser alguma coisa, né? Quando eu cheguei na igreja, né? Eu vi assim, olha, vocês, para ter Deus e ser próspero e ter sucesso, você tem que ser nada. Que paradoxo. Como assim, né? Mas, se bem que, abrindo um parênteses aqui, né? Eu já ouvi, muitas vezes, com certeza, o pastor e muitas pessoas que nos assistem, ouviram as pessoas dizer, pois é, né? Quando estão, assim, muito abatidos, derrotados, né? Praticamente, né? Postos a nocaute por uma doença, e diz assim, pois é, a gente não é nada, né? Então, realmente, né? Então, o que está escrito aqui, Deus está dizendo, ó, tu não é nada. Eu acho que quem mais ouve essa frase é os médicos, né? Sim. É um comentário, uma constatação, assim, que realmente a pessoa se decepciona, assim, poxa, né? Claro, subliminarmente está dizendo, eu pensava que era alguma coisa, forte, batalhando, trabalhando, vencendo, fazendo isso, fazendo aquilo, e, de repente, eu estou aqui, não sou nada, né? Não sou nada. Então, é a realidade, né? Que a gente se dá conta, né? Naqueles momentos em que a força humana, a capacidade humana, não tem como, né, vencer. Nós nunca vamos aceitar essa verdade, né? Então, veja bem. Pra que que Deus criou o homem? Tem que ir lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, terceiro. Tem que conhecer a Gênesis, né? Tem que conhecer a nossa Gênesis. Então, esse livro explica porque Deus criou os anjos, criou querubins, serafins, criou isso, criou a terra, criou o céu. Mas por que ele criou o homem? Tudo tem uma razão. Porque eu descobri, da própria palavra, na minha experiência, que Deus não cria nada se não tem um motivo pra criar aquilo. E esse motivo tá direcionado ao seu plano eterno. Então, primeiro, qual era o plano de Deus pra criar o homem? Pra que o Senhor tivesse um reino na esfera natural, no planeta Terra. Deus quer um reino nesta esfera. Então, o seu plano tinha lá esses itens. Eu quero um reino na Terra. E aí, pra ter um reino na Terra, ele precisa ter súditos, filhos, pessoas. Então, lá em Gênesis 1, 26 e 27, ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas isso era no âmbito da esfera espiritual, esse falar. E lá, Deus, então, criou um espírito, macho e fêmea, que era o homem. Mas era só espiritual. E o homem não tinha, a alma não tinha corpo, quando isso aconteceu. E pra que que Deus criou isso? Ele queria o reino na Terra e queria habitar dentro desse homem, homem e mulher, e de dentro desse homem, governar todo o planeta da esfera natural, que é a Terra. Ele queria ter um reino. Então, ele disse, olha, eu vou fazer um homem, eu vou fazer uma mulher, e vocês vão se multiplicar. E vai durar seis mil anos a minha história lá com vocês, e eu quero ter bilhões, trilhões de pessoas. Então, eu vou entrar pra dentro de vocês, vocês são um vaso para a minha expressão. É só isso. Não são mais nada do que um vaso de barro. Então, um vaso de barro é alguma coisa? É. Não é? Ele anda, ele fala, ele tem vontade, ele tem desejo. E não é nada. É um barro moldado. Que dependeu, pra ter aquele modelo, ainda dependeu duas mãos do oleiro. Verdade. E eu não li ali a continuidade de um versículo, mas ali fala muito das imagens, não é? De barro também, não é? Que são aquelas coisas que as pessoas cultuam, não é? Que são imagens de deuses ou que significam alguma divindade, digamos assim, através de esculturas que foram feitas pelas mãos de homens e são de barro, né? Também, né? Que são finitos. não são nada, não são nada. Um vaso de barro para conter o Criador e o Criador de dentro dele se expressar para realizar as coisas na Terra. Olha a nossa, onde é que está a nossa, a nossa competência exacerbada aí? Não tem, não tem. Pois é. até o maligno, uma pessoa maligna, ele é limitado por Deus. Ele só vai fazer o que Deus permite. Só, vai ser difícil fazer coisa boa através dele, mas pode fazer também. Né? Veja que Deus usa os profetas, evangelistas, os pastores, mas no antigo tempo que um profeta queria ganhar dinheiro usando o nome de Deus, ele estava montado numa mula e a mula enxergou um anjo que ia matar ele por causa da corrupção e ele espancou o animal até que o animal fosse e o animal trancou e não foi. Pois não é que a mula, Deus fez a mula falar com o profeta? A mula disse, ô mula, para de me espancar. Não, tá, no livro de juízes está registrado, né? está lá, a mula impediu aquele homem de ser morto fulminado por Deus, pelo anjo do Senhor, né? Então, assim como Deus usa quem ele quer, pode usar qualquer outro de nós. Verdade. Isso é uma passagem realmente que marca muito, né? Deus teve que fazer uma mula falar para que, né, livrar a pessoa de um mal. Então, aí você olha, hoje as pessoas assim, são vaidosas, são orgulhosas, não comem isso, não andam com aquele, não sentam com esse, não entram em tal região, porque isso aí é tudo coisas que vão desaparecer, isso não tem nenhum sentido. Verdade. Precisa-se ter esse reconhecimento, eu creio, pastor, para a gente ter mais humildade, né? Porque um dia tu estás bem, hoje eu estou, né, bem legal, estou engomadinho, tal, né? Estou podendo. Dali a cinco minutos fica doente, cai de cama, cadê, né? Já não está podendo mais nada, já não é mais nada. Então é essa consciência de que realmente a gente não é nada sem Deus, que é Ele que nos dá, né, todas as coisas e nos faz vencer ou viver bem ou nos livra de coisas que a gente nem vê, né? É que a gente precisa ter, né? Eu tenho essa convicção comigo e eu percebo isso e já tive muitas experiências com isso também, né? Mas a gente tem aí bastante, digamos, o ponto do pensamento humano, às vezes algumas controvérsias que eu gostaria de conversar ainda, né, com o pastor, tenho certeza que os nossos telespectadores devem também se perguntar aí, então nós já voltamos com você daqui a pouquinho. estamos de volta e no primeiro bloco aí falamos sobre os versículos 24 e 29 do capítulo 41 de Isaías, né? onde Deus nos diz, olha, tu não é nada, né? Tu, né, te conscientiza disso, tu não é nada. Depois, né, voltando um pouquinho lá pro início do capítulo 41, no versículo 10, ele, né, de certa forma nos consola também, dizendo, né, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ou seja, só que no andamento disso, primeiro ele falou isso que é o versículo 10 e lá no 24 e 29 ele, né, aí eu inverti aqui, né, mas aí ele diz, olha, tu não é nada, né, mas ele diz que ele nos ajuda, né, mas depois ele diz, ó, te ajudo porque eu tô te dizendo, tu não é nada, né, tu precisa da minha ajuda, por isso que eu já vou te dizer que eu vou te ajudar. Vê, né, a gente não tem essa consciência de pedir pra Deus, de ter a humildade, de buscar em Deus, mas ele já sabe, né, da nossa condição e ele já diz, né, não temas, eu te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Mas eu queria que o senhor comentasse, porque deve ter um conteúdo além disso, que simplesmente a gente lê aqui, né. Sim. Veja bem que isso vem antes do outro que nós falamos no bloco anterior. Então, quando Deus que me ajuda, me sustenta, me fortalece, é pra mim me conscientizar de que eu não sou nada. Porque se não me fortalecer, eu não vou aceitar isso nunca, eu vou desmoronar. Entende? E ele nos prepara pra dura realidade que ele vai dizer depois, né? Pra uma pessoa se humilhar e entender que depende de Deus em tudo, precisa de muito fortalecimento de Deus. Verdade, pastor. Como é difícil a gente ver, principalmente pessoas assim, que são muito bem sucedidas, é difícil reconhecer que elas precisam de Deus. É verdade. Há uma incompreensão. Então, se Deus não me dissesse uma coisa boa antes, eu não estaria na igreja, entende? Deus diz assim, olha, eu sou teu Deus, eu te criei, eu te conheço, eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar, vou te amparar, vou te proteger. Aí depois ele diz o que eu sou. Nada. Ele atrai nossa alma pra ele, pra depois nos mostrar quem nós somos. Mas quando a consciência começa a chegar, depois das promessas todas que ele faz, porque ele se dispensa pra dentro da gente, antes de dizer que eu sou nada, ele tá aqui dentro agora. E aí tem a palavra que diz, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, aquele que tá aqui dentro. Exatamente. Porque eu tenho que viver meus dias, né? Eu tenho que viver pelo poder dentro de Cristo, não é pelo meu poder. E no momento que eu entendo isso, começar a ser translatado com essa realidade, eu passo a ser nada. Eu aceito ser nada e até vou gostar de ser nada. É muito mais fácil. É muito mais leve, né? Eu não vou errar mais que pra me trazer efeitos negativos na minha vida. Sim. É? Porque as nossas tribulações e sofrimentos advêm de atitudes, pensamentos, posicionamentos errados que nós temos. Convicções erradas que nós temos que nos fazem agir fora da verdade de Deus. Então, tudo que você semear vai colher. É escrito na Bíblia. Deus disse isso. Tu semeou, tu colhe. Não adianta tu chamar o vizinho pra colher o que tu plantou. É tu. A terra é tua. A semente é tua. Tudo eu te dei. Te dei coisa boa. Tu plantou coisa ruim. Tu vai colher coisa ruim. Tu colheu coisa... Plantou coisa boa. Vai colher coisa boa. Então, veja bem como nós temos um pensamento natural completamente na contramão de Deus. Nós lutamos a vida inteira pra ser alguma coisa. E a nossa vitória, a nossa redenção está em não ser nada. Aceitar isso. É ele, Deus que habita em nós. Eu estava aqui pensando se nós que temos Deus dentro de nós como uma rocha, uma fortaleza, um porto seguro, esse que faz todas essas coisas como ele diz na sua palavra. eu fico pensando como viver uma vida passando por todas essas coisas e não ter ele, não ter Deus dentro de si. Isso é um sofrimento vazio, digamos assim, o mais cruel, eu creio, mas sem sentido. Mas, graças a Deus, assim, que a gente lendo a Bíblia, a palavra, a gente começa a mudar de pensamento. Porque essa renovação que acontece por meio da palavra no nosso pensamento nos coloca, nos alinha em aceitar aquilo que é bom para nós. E o bom para nós é Cristo, né? É verdade. Olha, hoje eu estou nas comparações, mas é aquela criança que põe a mãozinha no forno quente. Então, isso acontece com a gente. Nós já erramos tantas vezes e quando Deus começa a iluminar a nossa mente as situações para o erro, para reagir a muitas coisas, por exemplo, de determinadas formas, ela muda, porque tu já tem aquilo dentro de ti. Daí já tem o sinalzinho lá, opa, né? Vamos reagir diferente. Já é o próprio Deus que já está nos transformando. Bem, são tantas coisas, né? A gente tem um alcance tão pequeno ainda, mas a gente está aqui buscando aprender, né? Praticar, né? Com as orientações, a ajuda aí, né? Do nosso grande, eterno Deus através de pessoas, né? Como o senhor aí, como o senhor mesmo disse, é um vaso, né? Um vaso de barro que permite o fluir de Deus, né? As outras pessoas também. Então, eu lhe agradeço muito, né? Obrigada por estar conosco mais uma semana e queremos, né? Poder, se Deus quiser, estar aqui novamente na próxima segunda-feira, pastor. Eu agradeço a participação e uma boa noite a todos e vocês fiquem todos aí com Deus, né? E tenham uma boa noite aí de descanso. Amém, uma boa noite pra todos. E aí a todos. Obrigado.